Consultores e consultoras, esse é o nosso meio de consultoria e hoje eu quero falar sobre a importância do consultor de alimentos na etapa de armazenamento dos alimentos, exatamente. Se você é um profissional da área de alimentos, deseja atuar como consultor de alimentos, como RT, como gestor de UAM, né? Se você quer focar a sua atuação, sua carreira, sua profissão nessa área, você precisa entender os processos de manipulação dos alimentos, você precisa entender as etapas desse processo e saber qual que é a sua importância em cada uma dessas etapas, né? Imagina você conseguir uma oportunidade hoje de atuar num restaurante, numa lanchonete, numa padaria, num supermercado e você não souber o que fazer, fica complicado, né? Então, é importante que você esteja preparado para as oportunidades que podem surgir para você ou que você mesmo criar ao buscar esses clientes, estando pronto para atendê-los, tá? Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Luciane, Ariete, Yasmin, Maria, Thalita, Stephanie, Milka, Giannis, Restaurante Aquários, Annelise, boa tarde, Milka. Sara, Sara também tá aqui, Hotel, Assis, Rose, boa tarde, Sara, Lainete também, Laini, na verdade, Janine, Ro, Roseli, Emili, Marcela, o Pedro, a Jo, a Aurilene, a galera tá aqui com a gente hoje, a Mai, sejam bem-vindos, me contem aqui de onde você é, tá? Quero saber onde o nosso meio-dia está chegando, de onde vocês estão nos assistindo, é sempre uma honra poder dividir esse conhecimento com você, falar de consultoria, te ajudar no seu crescimento profissional. Você sabe que aqui no Consultora de Alimentos o nosso objetivo é preparar, capacitar profissionais da área de alimentos para atuarem como consultores. Aqui no Consultora de Alimentos nós temos cursos, nós temos livro que pode te ajudar, né, nessa sua preparação, nós temos cursos sobre legislação, temos cursos sobre pop, sobre manual, cursos sobre responsabilidade técnica, temos um curso completo de consultoria, né, então, independente da área que você deseja atuar, qual seja a sua necessidade, nós temos aqui conteúdos para te preparar, para te capacitar, certo? Então, continue nos acompanhando, eu sei que se você está aqui, é porque você é um profissional da área de alimentos que tem interesse na consultoria, por isso você está aqui me assistindo, então, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre o armazenamento dos alimentos, tá? A importância aí do consultor de alimentos nessa etapa do processo. Nós falamos no nosso último encontro sobre o recebimento. Recebimento é a primeira etapa, tá? Do processo dentro do serviço de alimentação. Então, tem as compras que vêm antes, mas aí a gente não está tendo contato com o alimento ainda. Aí a gente tem o recebimento, existem vários cuidados que devem ser tomados no recebimento e é você, consultora, é você, RT, que vai treinar esse funcionário, né, seja o manipulador, seja o gerente, o dono, para fazer o recebimento adequadamente. E aí todos esses cuidados, nós falamos no nosso último encontro, se você não viu, está aqui no nosso IGTV, se você está vendo pelo YouTube, também está disponível aqui no YouTube para você, tá bom? E aí a etapa depois do recebimento é o armazenamento. E por incrível que pareça, muitos erros são cometidos nessa etapa. O que acontece geralmente na rotina de um restaurante? Ou de uma lanchonete, uma padaria, enfim, de um serviço de alimentação? A gente não tem, em primeiro lugar, pessoas específicas para essa atividade. Então, chega o fornecedor, qualquer pessoa vai lá receber. E aí pode cometer vários erros, como a gente falou no nosso último encontro, né? Erros em relação a essa análise que deve ser feita para que o alimento possa ser aprovado e recebido, né? E aí, se já recebeu errado, o armazenamento tem grande chance de ser feito errado também. Porque aí pode ser que esse recebimento seja feito na correria, aí deixa o alimento ali aguardando alguém vir armazenar. E aí, se a gente tem alimento perecível, como carnes, laticínios, alimentos que precisam estar sob refrigeração ou sob congelamento, se eles ficam fora dessa geladeira, desse freezer, dessa câmara fria, o mínimo de tempo possível, ele já começa a sofrer alterações. A partir do momento, gente, que a gente tira um alimento de uma geladeira, de uma câmara fria e expõe ele à temperatura ambiente, o que que começa a acontecer? Esse alimento começa a perder essa temperatura para o ambiente e o ambiente começa, então, a tentar equilibrar, né? A temperatura desse alimento com a temperatura do ar. Então, se esse é um alimento congelado, ele vai começar a descongelar. Se é um alimento refrigerado, ele vai começar, então, a ficar, né? Mais quente, mais quente, mais quente, até que ele esteja na temperatura ambiente. Porque é isso que acontece, esse equilíbrio de temperatura. Então, o meio vai fazer com que esse equilíbrio aconteça. Então, é essencial que, a partir do momento que o alimento é retirado do caminhão do fornecedor, né? Do entregador, ele já seja direcionado o mais rápido possível para o seu destino, seja uma câmara fria, seja uma geladeira, tá? E muitas vezes isso não acontece por conta de correria, por conta de falta de alinhamento com o fornecedor sobre horário de entrega, por questões de não ter pessoas preparadas e direcionadas, escaladas para fazer isso. Então, esse é um dos grandes erros. Não fazer o armazenamento imediatamente, né? O mais rápido possível após o recebimento. E quando eu falo mais rápido possível, gente, não é assim, ah, o mais rápido possível foi 20 minutos depois. Não, é sim imediatamente. Então, eu recebi uma carne, ela precisa ir para uma câmara fria ou para uma geladeira na hora que ela foi recebida. Eu não posso deixar ela ali numa bancada, aguardando, quem sabe dê um tempo de eu guardar ela depois. E isso acontece, infelizmente, muito. Além disso, a ordem de armazenamento dos alimentos deve ser respeitada. Então, vamos supor que no momento do recebimento a gente recebeu pães, a gente recebeu uma carne congelada e a gente recebeu os laticínios, que geralmente são refrigerados. Quem que eu guardo primeiro? Vocês sabem quem que a gente guarda primeiro? A gente precisa entender sobre essa questão de temperatura. E eu vejo que muitos profissionais não sabem sobre isso, tem dificuldade de entender isso mesmo após formados, porque pode ser que a sua faculdade não abordou tanto esse assunto. Mas a gente tem uma zona de temperatura que a gente chama de zona térmica de perigo. Por que a gente chama ela de zona térmica de perigo? Porque é uma zona de temperatura onde o crescimento microbiano acontece de uma forma mais acelerada. geralmente esse crescimento acelerado vai acontecer, geralmente não, sempre vai acontecer, entre os 10 graus até ali os 60 graus, tá? Mas dos 5 graus aos 10 graus, esse crescimento já está acontecendo, tá? Mas dos 10 aos 60, ele acontece muito mais rápido. E aí, quando eu recebo os alimentos, eu preciso entender que existe essa zona térmica de perigo e que o alimento que está mais próximo dessa zona térmica é o que tem que ser armazenado primeiro. Então, se eu recebi uma carne congelada, eu recebi laticínios que estão aí na temperatura de 5 graus, 6 graus, um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu preciso dar uma atenção mais especial para esse alimento refrigerado. Por quê? Porque se ele ficar um pouquinho mais exposto, essa temperatura dele vai começar a aumentar e ir em direção dessa zona térmica de perigo. Então, por exemplo, um queijo, iogurte, creme de leite, né? O próprio leite fresco, né? Quando é pastorizado lá no saquinho, que precisa estar na geladeira, não o leite de caixinha, mas o que precisa estar refrigerado. Se ele ficar nessa temperatura ambiente, enquanto eu estou guardando os pães, enquanto eu estou guardando as carnes congeladas, esses alimentos que estão aí próximo, na temperatura próxima da zona térmica de perigo, vão sofrer mais. Já vai estar acontecendo um crescimento microbiano ali e aí, consequentemente, a gente vai se expondo esse alimento a riscos de contaminação microbiológica. Então, a gente precisa armazenar primeiro os alimentos refrigerados, depois os congelados e depois os de estoque seco, como os pães, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, tá? E por que os congelados podem esperar mais? Justamente porque a temperatura dele está mais distante dessa zona térmica de perigo. Isso não quer dizer, gente, que eu vou deixar o alimento congelado lá horas esperando para ser armazenado. Só na sequência de armazenação é que a gente deixa ele aguardando um pouquinho enquanto a gente guarda os alimentos refrigerados. Isso eu estou falando, gente, se acontecer de a gente receber diferentes tipos de alimentos ao mesmo tempo, tá? Se eu receber só congelado, é óbvio que eu vou guardar ele direto. Agora, se eu receber refrigerado e congelado, vou armazenar primeiro os alimentos refrigerados e depois, então, eu armazeno os alimentos congelados, tá? E aí a gente vai para os de estoque seco, que são os alimentos que a temperatura não é um fator, né? Assim, predominante na sua contaminação, tá? Ou na sua degradação. E aí, gente, o que é importante a gente monitorar como consultores nesse armazenamento? Primeiro, essa ordem de armazenamento, né? É importante respeitar. Segundo, os equipamentos de refrigeração, de congelamento, estão em boas condições de uso? Eles estão com a sua manutenção em dia? Eles estão, por exemplo, com a borracha de vedação intacta, vedando adequadamente a temperatura lá dentro? Eles estão funcionando adequadamente? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai manter esses alimentos, às vezes, por dias nesses equipamentos, né? E aí, a gente tem um equipamento que não está conservando o alimento adequadamente, porque ele está com defeito, porque ele não está com a manutenção em dia, porque a borracha de vedação não está boa. Então, está tendo troca de temperatura ali. E aí, a gente acha que está tudo bem com aquele alimento, mas não está, porque ele está sofrendo a situação de temperatura, está acontecendo o crescimento microbiano, o alimento que era para estar congelado não está ficando, o alimento que era para estar refrigerado está ficando na temperatura ambiente, porque o equipamento não está conservando o alimento na temperatura que a gente precisa. E aí, né, isso não é feito adequado, não está sendo feito adequadamente. Maiara, pensei que a gente só podia receber as carnes congeladas. Milka, a gente vai receber as carnes congeladas também, tá? Só que a gente tem alimentos que chegam refrigerados, a gente tem alimentos que chegam, né, carnes que podem enxergar refrigeradas também, depende da compra do nosso fornecedor, do nosso dono do estabelecimento, né? Como também o fornecedor trabalha, enfim, pode ser comprada congelada, como pode ser comprada refrigerada, só que na ordem de recebimento de armazenamento, a gente vai receber primeiro os refrigerados e armazenar os refrigerados, depois a gente recebe os congelados, armazena os congelados, depois a gente recebe os alimentos secos, né, e armazena os alimentos secos, tá? Então, só essa questão da ordem que a gente tem que prestar atenção, caso a gente receba tudo de uma vez, tá, gente? Como eu falei, se você recebeu só a carne congelada, já armazena ela, não tem mais nada pra você armazenar, então é só ela. Aí, nesse momento, Maiara, chegou um caminhão só de alimento refrigerado, recebe tudo, já armazena tudo, tá? Agora, se chegar ao mesmo tempo um fornecedor de alimento refrigerado e um fornecedor de alimento congelado, você vai receber primeiro o de alimento refrigerado, vai armazenar primeiro e depois vai pros congelados, tá bom? Só essa questão da ordem pra gente não se perder. Luciléia, eu já respondo a sua dúvida, tá? Espera só um minutinho, só pra eu não fugir do meu raciocínio e do assunto aqui, tá bom? Que essa sua dúvida, ela não tem muito a ver com o que a gente tá falando, mas eu vou te responder, tá bom? Só aguarda um pouquinho. Então, primeiro, a gente verifica a questão dessa ordem, né, de armazenamento, a gente verifica se os equipamentos estão com a manutenção em dia, estão funcionando adequadamente, depois a gente verifica também se esse estoque, ele é um estoque arejado, se é um estoque limpo, se é um estoque livre de pragas, tá? Porque as pragas, elas gostam do estoque porque é um lugar que as pessoas não vão tanto, né? Igual na cozinha que tem aquela circulação de gente, o estoque é um lugar que é mais escurinho, fica mais fechadinho, tem locais pra se esconder, né? Então, é um local que geralmente é comum ter pragas. Então, esse estoque, essa estrutura onde esses alimentos serão armazenados, ele precisa ser um local limpo, seco, arejado, tem que ter uma ventilação, uma circulação de ar, tá? Pra que a gente evite esses esconderites, esses espaços quentinhos, escurinhos, úmidos, que as pragas gostam de, né, proliferar. E aí a gente tem também a questão de higienização, de circulação de ar, que é muito importante pros alimentos secos, né? Pra que um pão, um biscoito não mofe, a gente precisa ter esse ambiente mais arejado, tá? Então, isso é importante verificar também. Além disso, é importante que você oriente o seu cliente com a questão de organização do estoque por validade, que é o famoso PVPS. Então, assim, você percebe que a sua orientação, o seu conhecimento sobre boas práticas, o seu conhecimento sobre legislação, o seu conhecimento sobre segurança dos alimentos, controle de temperatura, crescimento microbiano, todos esses controles, esses conhecimentos, esses controles, eles são essenciais pra garantia da segurança dos alimentos nessa etapa do processo? E pode ser que o dono, o gerente, o manipulador não tenha esse conhecimento. Então, você, profissional da área de alimentos, é um profissional extremamente importante. É um profissional que vai fazer a diferença nessa etapa do processo, que é a que vem antes do alimento ser preparado. Então, a gente não pode cometer erros nessa etapa. E, assim, gente, os erros, eles são, como eu posso dizer, acumulativos, né? Então, assim, se eu cometi erro no recebimento, o armazenamento vai sofrer com esse erro, né? E aí, se eu cometo um erro no armazenamento, a preparação vai sofrer com o erro do recebimento e do armazenamento, né? Então, esses erros, eles contribuem pra uma, como eu posso dizer, um prejuízo pra qualidade desse alimento, pra segurança desse alimento também. Então, acontece que esse alimento, ele vai ser, ele vai se prejudicando, ele vai piorando a sua qualidade ao longo de cada etapa que ele vai passando do processo, certo? Então, a gente precisa cuidar, né, de equipamentos, de ter um ambiente arejado. É importante ter um controle de temperatura durante essa etapa também. Então, fazer o controle de temperatura dos equipamentos, periodicamente, a gente orienta, assim, né, todos os dias, pelo menos uma vez por turno, né? Se é interessante pra gente ter um controle mais rígido com essas temperaturas, desses equipamentos, pra que a gente mantenha esses alimentos sempre seguros nessa etapa do processo. Certo? A gente tá falando aqui de armazenamento e é importante a gente falar sobre estrutura do estoque também. Você, como consultor, precisa orientar o seu cliente a importância dele ter prateleiras, dele ter pallets, dependendo do tipo de alimento que ele recebe, eles precisam estar armazenados adequadamente. Então, um estoque que não tem uma boa estrutura, ele vai dificultar uma boa organização, uma boa higienização, essa circulação de ar, esse ambiente seco e arejado, porque não tem local pra colocar as coisas, as coisas ficam amultuadas umas em cima das outras, porque não tem, né, esses locais específicos pra armazenar, tá? Então, eu tô dando alguns direcionamentos aqui pra você entender, né, como você ajudar o seu cliente a ter um estoque legal, a ter um estoque funcional, um estoque que protege os alimentos de contaminação e garante a segurança dos alimentos. Certo? Se você quer aprender mais sobre isso, quer entender mais sobre o que a legislação exige, qual vai ser o seu papel dentro da cozinha do seu cliente a partir, né, dessas exigências da legislação, eu te convido a estar comigo no nosso curso RDC 216, que é o curso completo sobre a nossa legislação sanitária, onde você vai aprender cada parágrafo da legislação, vai entender como interpretar e como aplicar a legislação na prática, e além disso, claro, você vai se sentir mais seguro e mais bem preparado pra atender os estabelecimentos, os serviços de alimentação, sabendo o que orientar, sabendo como treinar a equipe, como elaborar as documentações no sentido do que é exigido nessas documentações. Então, você vai, é importante você conhecer a legislação, porque ela vai ser a base pra tudo que você vai fazer dentro da cozinha do cliente. Desde uma orientação, uma adequação, uma documentação, uma capacitação, tudo vai ser realizado a partir do seu conhecimento da legislação sanitária. Então, se, por exemplo, um cliente procurasse hoje pra implantar as boas práticas no estabelecimento dele, pra fazer as adequações que a vigilância sanitária está exigindo dele a partir do que a legislação exige, você saberia fazer? Você estaria preparado pra essa oportunidade que está surgindo pra você? Se ao me ouvir aqui, você pensou, não, não tô tão segura, não tô me sentindo tão preparada, não conheço a legislação tão bem pra fazer isso. Então, você precisa estar com a gente no curso RDC 216. Espero você amanhã. Amanhã nós vamos continuar falando sobre a importância do consultor nas etapas da manipulação dos alimentos. E se você quiser aprender mais sobre consultoria, esteja sempre comigo aqui no meio-dia, tá? Te vejo amanhã. Até lá!